O maior público que você já pegou? Cara, o maior público, os dois maiores públicos que eu já peguei foram Maracanã Papai Noel Papai Noel, Maracanã Era 200 mil Isso aí você devia estar também Com certeza Barretos Barretos é quase 100 mil 80 mil pessoas por aí É uma arena né Barretos, maravilhoso E os vários shows que a gente fez com a Xuxa Que eram 40 mil pessoas Nem vou falar nisso aí Porque isso aí realmente era um fenômeno Isso aí era fenômeno E teve um show em Belém Pra TV Liberal Que é a Globo de lá Que esse tinha 100 mil pessoas Segundo as informações Que nos chegaram né Era um mar de gente que você não viu o final E esse dia eu tomei o maior estabaco da minha vida Zé, me conta isso Fui tocando na frente assim Fazendo uma graça, fazendo um chá Porque quanto mais cheio E o público Playbackão Não, tocando ao vivo Ao vivo Ao vivo Mas porra Mas a banda cara O Yahoo sempre foi uma banda muito afiada Pra tocar Sempre chegava aí Sabe Banda boa Sabe Chegava aí Pá E nessa fase então Meu irmão E aí porra Beleza Tamo lá E porra Estrutura Palcão Maneiro Eu to indo lá na frente Lá fazer um charme Na hora de um solo né Fazer graça Guitarrista ta solando Eu fui lá fazer um charme Fazer uns caras e bocas lá Sensualizar né Sensualizar Mostrar o corpo O ano eu voltei Meu irmão Tinha uma caixa de som aqui atrás Um monitor Não As perninhas foi Foi Coisa linda Eu caí rapaz Igual o bêbado segurando a garrafa de cachaça O baixo aqui Claro Ele quebra as costelas Cotovelo Cabeça Mas não quebra a garrafa Você não quebra Eu defendendo o baixo Eu me quebrei todo Mas caí mal pra cara Mas pô Que maneiro Mas me defendi Continua o show É tu tem que levantar Sacudir a poeira né Meu irmão Depois você vai Pra o Pierre Desidane Depois a Maria Pro socorro